Olá meus amores, chegamos aqui, vamos fazer mais uma compra do mês Mais um vídeo de compras do mês aí pra vocês Então se você já gosta de vídeo, não esquece de deixar seu curtir aqui abaixo pra mim Não esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito E bora lá, vamos pra mais um mês gente, de roubada Porque cada vez que a gente vem nesse mercado, as coisas estão mais caras Já peguei uns suquinhos pra Agatha Até que eu falei pra Agatha, mas a gente vai fazer, eu tomei a maioria tudo Porque gente, o suquinho é um gostoso Então peguei de laranja, maracujá, goiaba e maracujá Aí peguei um sabonete aqui pra ela tomar banho Suquinho pra ela, que ela gosta desse daqui Arroz e um suquinho por enquanto Pra ela tomar suquinho, que esse aqui é anti vazamento Olha gente, acabou que eu já cheguei em casa Fizemos tudo na correria Porque a Agatha ficou com a minha avó Então acabou que eu nem consegui mostrar muito pra vocês lá no mercado Vou começar a mostrar aqui os produtos de geladeira Pra já ir guardando Então aqui tem ovo Aqui tem queijo Peguei 150 gramas Aqui tem doce de leite Pra usar pra treino Que eu vi muitas pessoas usando Então vamos ver se a gente consegue aí, né Um ganho melhor com doce de leite Não sei se vai dar certo Vamos testar Eu vou contando pra vocês Aqui tem danone Esse é pro julho Aqui tem dois requeijão De 400 gramas Chandelle Do branco e do preto Aí aqui tem dez Desse orgulho aqui natural, ó Gente, eu me apaixonei por esse orgulho Sério, ele é muito gostoso Muito gostoso de verdade Então eu como às vezes com um pouquinho de açúcar Com uma banana É... Açúcar mascavo, né Lógico Às vezes eu como com banana Gente, ele é muito gostoso Aí aqui tem chamito Iacute, né Ó Compramos esse mês Açaí Pra testar Pra ver se é gostoso Então esse tem um litro E 200 Aí aqui tem Iorgute Pra ágata Esse aqui é o do Noninho Que é o Xambinho, né Outra marca Mas aí aqui tem quatro Mas ela não consome isso tudo no mês, tá Dois eu deixo aqui em casa Dois eu deixo na minha avó Pra de vez em quando ela tomar Não toma todos os dias Aqui tem Filezinho De peito Filé Sasami Aqui tem filezinho Sasami também Então vieram dois esse mês O Julio pegou dois E meio Da asa Esse mês a gente não pegou muita carne Porque como vocês lembram Do último mês O Julio comprou 10 quilos de frango Ainda tem frango do mês passado E eu confesso que eu dei uma enjoada no frango Então quando a gente quer comer outro tipo de carne A gente vai ali embaixo no mercado E compra aqui em Penedo mesmo Aqui tem pão de queijo Margarina Aí tem esse Nuggets Dois Que ele tava saindo A quatro e pouquinho Então o Julio pegou dois esse mês Então esse lado Gente Eu acho que eu falei tudo Agora eu vou guardar E trazer o restante da compra Porque minha mesa é pequena Vocês já tão cansadas de saber Aí aqui gente Desse lado A gente pegou esse arroz Dessa vez Pra experimentar É o Palmares A gente comprou somente dois quilos Porque ainda tem arroz aqui em casa Tem feijão Essas coisas Mas o grosso a gente não comprou tanto Aqui tem miojo Um de galinha E um de carne Aqui em casa Como vocês sabem A gente não consome miojo Mas eu comprei pra uma urgência Sabe É bom ter Então comprei dois pra deixar aí Aqui tem café Que ultimamente tenho bebido bastante café Gente Pra treinar antes Aqui tem guardanapo Orégano Palmito Aqui tem milho Esse mês eu comprei esse milho Gente É No saquinho Porque ele tava R$3,69 E um em latinha Tava R$5,20 Então eu comprei esse aqui Que tava bem mais em conta Eu peguei três dele Tá nas outras sacolas Mas eu peguei três Aí aqui eu comprei aquele suquinho Que eu mostrei mês passado Pra vocês Pra Agatha Eu mostrei mês passado Eu falei que eu ia dar pra ela Mas eu mais tomei do que tudo Gente Isso aqui é uma delícia Então eu tomei bastante Da outra vez Aí tem de maracujá Alguns eu vou dar pra ela Lógico Dois de maracujá Que é o saborzinho Que ela mais gostou Eu comprei esse mês De goiaba Pra experimentar E de laranja Ela também gostou Mas sem dúvidas O preferido dela É de maracujá Porque o paladar dela É totalmente cítrico Ela não gosta de doce Não gosta de nada Tipo Que contém açúcar Ela prefere mil vezes Uma coisa cítrica Tanto que Ela não gosta de banana Ela prefere mil vezes morango Então explicado isso Comprei aqui Gente Um pacotão De biscoito Eu acho que vem Dez pacotes De biscoito Polvilho Pra ágata Então acho que aqui Eu acho que tem dez Quatro, cinco, seis, sete, oito Não Tem dez pacotes De biscoito Aqui a gente comprou Chá De hortelã De boldo E de camomila Que eu quero tomar De deitar Pra ver se me ajuda a dormir Então aqui desse lado Foi isso Aqui tem um guardanapo Aí aqui eu comprei Um tubinho De avelã Catch Chup Compramos dois Porque esse mês Só tinha do pequeno lá Então a gente comprou dois Dois óleos Aqui tem um azeite Um suco Que a ágata é apaixonada Nesse suco A gente comprou um Aqui tem um todinho Três todinhos Que não é todinho É piracanjuba, né? É pirakits Aqui tem um molho De tomate Tem mais por aí, tá? Eu vou mostrar Pra vocês depois Mas Aqui tem um Creme de leite Aqui tem dois Mas eu acho que o Júlio Pegou três Se eu não me engano Aqui tem patê de atum Que a minha amiga Falou que esse patê de atum Gente, ele é muito gostoso Então eu comprei Pra experimentar Pra comer num pãozinho integral Vamos ver Se é gostoso mesmo Eu conto pra vocês Aqui tem amido de milho Que a gente passa na ágata É... Aquele bolo Que vocês todo mês Sabem Que eu sou apaixonada Todo mês eu compro E... Aqui tem Esse bolo de laranja Que eu tava com vontade De comer, gente Fazia muito tempo E ele é muito gostoso Então eu comprei Esse laranjinha Pra gente tomar No café da tarde E aqui eu acho Que eu falei tudo, gente Palmito Falei Falei tudo Então eu vou guardar E trazer o restante Olha, gente Desse lado Aqui tem leite condensado Aqui tem mais dois milhos Que eu falei pra vocês Que tinham três Aqui tem um, dois, três, quatro Mais quatro molhos de tomate Aqui tem essa batata frita Outra batata frita Que é biscoito, né? Tem essa azeitona Que mais? Aí aqui tem papel melita Chimichurri Queijo parmesão Biscoito maisena Esse sardinha em óleo Aqui tem pão Vou tentar dar pão pra Agatha hoje Vamos ver se ela vai aceitar Depois de tarde Porque ela sempre vê a gente comendo Só que eu não gosto que ela come desse Porque ele integral Ele é mais durinho Pra ela é meio difícil de machigar ainda Porque ela não tem os dentes de trás Então eu peguei dois Esse pão aqui, ó De banana De maçã, canela e passas Que ele é um integral Que você sabe que eu sou apaixonada Todos os dias eu como ele Ele é muito bom mesmo Aqui tem pizza de frango Eu comprei esses sequilhos aqui, ó Pra levar pro trabalho Pra eu comer lá com as meninas Aí aqui tem lasanha Tem fandangos Mais uma batatinha E furba Como eu falei pra vocês A gente não comprou feijão Macarrão Essas coisas Porque ainda sobrou muito Do mês passado Então esses daqui eu vou guardar E trazer o restante Que tem bastante biscoito ainda Acho que eu falei tudo Gente, tá acabando, tá? Vou terminar de mostrar aqui pra vocês Aqui tem um laço umedecido Que a gente comprou pra Agatha Esse biscoito de chocolate Que o Júlio comprou pra ele Aí aqui eu peguei esse copinho Pra Agatha Pra beber suquinho e tal Vitamina Aqui tem outro creme de leite Que eu falei pra vocês Que tinha mais um Uva pastas Que eu sou apaixonada Coloco em tudo Vocês já sabem Aqui tem papel toalha Aqui tem três barras De chocolate meio amargo Que eu adoro fazer receita Com essa barra Igual aquele bolo de banana Com chocolate que eu fiz Gente, ficou sensacional Já tem receita aqui no canal Pra vocês, hein É só vocês procurarem Um dos últimos vídeos Aqui tem biscoito Cheetos Do grande Esse do pequeno Mais um pacote de batata frita Doritos Batata palha Do pacotão Esse biscoito Esse biscoito crocantíssimo De peito de peru Dois biscoitos de água E gergelim E esse biscoito de ovinho Que ele é uma delícia Então Aqui desse lado eu falei tudo Agora eu vou lordar E trazer o restante Olha, gente Frutas e legumes A gente não pegou quase nada Esse mês De fruta Porque a fruta Como você sabe A gente compra o nosso frutinho Do lado de casa Aqui tem pimentão Limão Batata Aí de fruta A gente pegou maçã Mais batata Cenoura Aqui tem abacate Alho Aqui tem coco Tomate Somente dois Porque o tomate lá Tava muito feio, gente Muito feio mesmo E banana As únicas coisas Que a gente comprou Esse mês Gente, eu tava esquecendo Do kiwi A gente pegou dois kiwis também Olha, gente Pra finalizar Tem uns produtos de limpeza Aqui tem a coca Que eu tinha esquecido De mostrar pra vocês Que é o nosso vício Aqui tem cloro Um, dois, três detergentes Sobrou do mês passado ainda Aqui tem esse sabonete Que a gente pegou Que é o da Agatha Que eu cago Até tomar banho Aqui tem Um creme de pentear Pro meu cabelo Sabonete Eu peguei esse da Farnese Que tava mais barato Não sei se é assim Que pronuncia Comprei esse Glade Aqui, gente Eu nunca experimentei Ele Tem um cheiro Muito cheiroso Não sei se é pra colocar No ambiente Não sei Só comprei Se vocês souberem Pra que que é Só comenta aí embaixo Pra mim Mas acho que é pra deixar Tipo no banheiro Que aí exala o cheirinho Não sei se é isso Eu acho que é Se vocês souberem Comenta aí embaixo Pra mim Que eu achei ele Muito cheiroso Gente Comprei esse Koala Pra tacar no banheiro Pra deixar o banheiro Cheiroso Pro banheiro também Eu peguei esse Glade Aqui, ó Que eu tinha uma Que eu comprei uma vez Mas não colou Então caiu e quebrou Dessa vez eu comprei outro Pra ver se eu fixo mais forte Aqui tem cheirinho Pra limpar a casa Não tô comprando mais Da marca casa Porque o Júlio tá com alergia Então sempre pego Da Limpol Aqui tem sabão em pó Pra lavar o banheiro Aqui tem papel higiênico E fralda pra ágata, ó Pegamos essa que vem 30 Do XG Que é pra ela dormir Então Foi isso, gente Nossas compras do mês Eu já tava esquecendo De mostrar pra vocês também Pegamos duas escovas de dentes Ó E pegamos também Uma caixa de leite com 12 Olha, gente Vou mostrar pra vocês Quanto foi a nossa compra do mês Aqui tá R$1.010 Porém, gente Nossa compra foi R$1.078 Porque esse filé de merlosa Não é nosso Foi minha avó que encomendou Então tira R$35 Dá R$9.078 Então é isso Foi a nossa compra de hoje Então foi esse vídeo, meus amores Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar Se curtir aqui embaixo pra mim Não esquece de se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Um super beijo E tchau Até o próximo E tchau 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 E tchau